E aí pessoal, trabalhozinho no banheiro aqui, estamos quase chegando na parte final, vou compartilhando com vocês Bota só a parte de recorte a esse ralo, aquele famoso ralo que você vem aqui ó, com um pedaço de piso, encaixa um pedaço de piso aqui em cima Você olhando, você vai dar a impressão que é tudo um piso só, você não vê o ralo, o ralo fica escondido É esse sistema aqui ó, o pessoal costuma fazer uma gambiarra aí, só com piso, mas o ideal é você comprar esse ralo Ele já é próprio para isso, não vai te dar problema de filtração nem nada Ele tem uma borda aqui de pranjo, a água vai cair aqui, ele tem aquele sistema de contra inseto, como é que a gente fala Também tem problema de inseto, vindo de lá para cá, a água bateu, a água vai embora O que que acontece? Na minha opinião, entrou um furo pequeno, entendeu? Para isso aqui ó, você vê que a gente está tendo aqui ó, temos um ralo aqui de 15 Ele, essa, esse ralo, ele serve para o de 15 e para o de 10, é o mesmo tamanho aqui Mas o que eu quero dizer, que a vazão de água é muito pouca Para vocês terem ideia aqui da vazão de água É mínima praticamente E eu acho que eles pecaram um pouco nisso aí Esse aqui a gente vai limpar né, claro, deixar tudo limpinho Esse é o sistema Ele, ele não é solfonado, o certo é como eu coloquei aqui, eu tenho um ralo solfonado aqui embaixo Sifonado aliás né, para não voltar cheiro Aí, aqui vocês tem ideia da dimensão do banheiro O gesso aqui está na parte de acabamento aí E nesse madeirado aqui vai entrar o nicho Foi? Foi? Foi?